Bom, pessoal, cá estamos nós chegando segunda-feira dia 9 de setembro de 2024. Gente, algumas coisas aqui vão chamar a atenção para vocês. Eu quero chamar a atenção de vocês para algumas coisas. Vocês lembram que 7 de setembro agora passado, sábado, nós tivemos um contraste terrível entre o 7 de setembro de Lula e o 7 de setembro de Bolsonaro. Agora, uma coisa que a gente não vê é a mídia falando sobre esse contraste, o esvaziamento em Brasília com Lula e a superlotação com Bolsonaro lá na Paulista. Inclusive, antes de entrar aqui hoje, eu dei uma procuradinha aqui em alguns sites de esquerda, como o UOL, a Folha. E, cara, a Folha, por exemplo, hoje não falou absoluta. Até o presente momento, aqui na página que eu entrei deles, que é as últimas matérias, não tinha nada sobre o 7 de setembro. Eu achei muito estranho. Por que eles não falaram da manifestação com muita ênfase, aquela coisa toda? Eu não vi, nem mesmo no próprio dia, uma cobertura mais ampla. Também o de Lula eles não cobriram, não, para ser justo. Mas também, né, gente, cobrir o de Lula sem ninguém, é melhor não falar do Bolsonaro lotado de gente. Talvez tenha sido isso. Mas é só um comentário por alto, assim, para que vocês entendam como é a nossa mídia brasileira. Se fosse o oposto, se o 7 de setembro com o Lula tivesse sido muito movimentado, tivesse cheio e de Bolsonaro esvaziado, a gente estava vendo falar em disputa de poder, a popularidade de Lula em alta, Bolsonaro perdendo popularidade. A gente estava vendo todo tipo de matéria exaltando a popularidade de Lula e criticando a baixa popularidade de Bolsonaro. Mas como não foi dessa maneira, então vamos aqui para o nosso assunto, que tem a ver com a manifestação do 7 de setembro e foi prometido, né, há dias atrás ali também. Título da matéria, gente. Parlamentares vão protocolar pedido de impeachment de Moraes. Tem um vídeo, a gente vai passar o vídeo para vocês aqui na matéria, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações e marque a opção receber todos os vídeos. Lembrando que na descrição e no comentário fixado você vai encontrar a nossa chave Pix, que é uma forma de você patrocinar o nosso trabalho e ajudar o nosso canal. As nossas lives todos os sábados às 20 horas e detalhe, aqui o seu comentário, ele ganha voz. Parlamentares da oposição vão apresentar um novo pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, na próxima segunda-feira, 9h às 16h. A formalização da medida ocorrerá no Senado. De acordo com publicação do senador Eduardo Girão, novo, o presidente da casa, Rodrigo Pacheco, PSD de Minas Gerais, vai receber o documento em mãos, em reunião marcada às 16h de hoje. Aqui tem o vídeo dele, deixa eu voltar aqui, vamos passar aqui para vocês o vídeo, ver se eu passo para vocês aqui o vídeo direitinho, ver se está certo aqui, para a gente passar o vídeo dele aqui para vocês. E aí, pessoal, paz e bem, estou aqui já na fila, embarcando para Brasília, para protocolar amanhã, 16h, confirmado. Falei que o presidente Rodrigo Pacheco, ele vai receber um grupo de parlamentares nesse protocolo do maior pedido de impeachment da história do Brasil. E passaremos detalhes amanhã, dizendo para você continuar em oração. A gente fez uma grande manifestação no Brasil inteiro, no destaque para São Paulo, que foi a maior de todas, mas outras capitais fizeram, outras cidades. Aqui em Fortaleza foi maravilhoso também. E eu acho que a união faz a força. Vamos que vamos. Temos o Sebastião Coelho, que está assinando aí, também o desembargador, o jurista assinando. Tem outras novidades também. Amanhã, cedo, estou no Senado com o senador Rogério Marinho, também o senador Marcos Rogério, para ver detalhes do pedido de impeachment. Que Deus nos abençoe e vamos seguir confiantes. Muita paz para vocês, viu? Bom, está aí a fala dele aqui no vídeo. Vamos torcer para que isso aqui dê certo, a ideia. A questão aqui toda, gente, é o Pacheco aceitar. Ele vai receber, receber uma coisa. Houve uma pressão muito grande no 7 de setembro, enfim. Bom, além de Girão, os deputados federais Coronel Meira, PL, Gustavo Gaia, PL e Bia Kicis, PLDF, são os principais líderes da iniciativa. No total, eles reúnem apoio de aproximadamente 150 congressistas, que acusam Moraes de abuso de poder e violação de direitos constitucionais. O principal argumento do grupo é que as decisões do ministro ameaçam a Constituição Federal e interferem indevidamente nos outros poderes. Continuando aqui. O processo de impeachment de um ministro do STF tem início no Senado. Por isso, depende de Pacheco, que deve pautá-lo. Ou não, né? A matéria diz que deve, mas eu acrescento o ou não aí. Nossa Constituição tem sido desrespeitada em diversas ocasiões por decisões do ministro Alexandre de Moraes de Cimeira. Precisamos preservar os direitos individuais e as garantias fundamentais dos cidadãos, assegurando o Estado Democrático de Direito. A decisão de Moraes de bloquear o Twitter barra X no Brasil é um dos pontos mais criticados pelos deputados. Neste sábado, sete, opositores participaram de um ato na Avenida Paulista, em São Paulo, ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro. O movimento pediu a amnistia dos presos políticos do 8 de janeiro e o impeachment de Moraes. Além do bloqueio do ex-presidente Jair Bolsonaro, os deputados listam outras ações de Moraes que o consideram abusivas. Entre elas, estão uso indevido de prisão preventiva, desrespeito a pareceres da Procuradoria-Geral, da República, violação das prerrogativas dos advogados e negativa de prisão domiciliar para pessoas com problemas graves de saúde. Há também a imposição de multas desproporcionais para o uso de VPNs e a solicitação de intervenção ao Congresso dos Estados Unidos em questões internas. Bom, está aí a matéria. Agora vamos aguardar aí, gente, para ver como é que isso aqui vai ficar. Vamos para os comentários para a gente finalizar a matéria. Entre hoje e amanhã, a gente saberá, nós saberemos qual será a postura de Pachequinho. Alessandro de Outubro comentando aqui, nem pagando 30 reais e pão com mortandela, o Bulas ganha. Fora Bulas. Estranho, não teve mortandela, gente. Será que o dinheiro do PT não deu dele para comprar mortandela? Bulas tenta a jogada para ganhar votos, mas acaba processado. Marcar aqui o comentário do nosso amigo. Novamente, Alessandro de Outubro comentando aqui, deixa eu ver... Opa! O invasor de propriedades perdeu em 2020 e vai perder de novo neste ano. Deus te ouça. Bulas tenta a jogada para ganhar votos, mas acaba processado. Está aí, gente. Daqui a pouquinho, mais informações. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.